51.236 Ele vem aí com força e fé, Sandro Gamba, Sandro Gamba Candidato do povo, é a renovação, Sandro Gamba promete, esporte e educação Juntos somos mais, e digo pra você, 51.236 51.236 Ele vem aí com força e fé, Sandro Gamba Ele vem aí com força e fé, ele vem aí com força e fé Com força e fé, Sandro Gamba, Sandro Gamba 51.236 51.236 51.236 Sandro Gamba